Dial, conversa fora quem decide Um guale de sacrazo, meia dose, goela baixinha ao seguinte Não venha me dizer o que sei, se repara, trombo berro Vagabundo lírico, se vê, para Mas veja bem, tudo ganha força e vem Não vem pra te salvar, então que fique bem, neném Se a liberdade impera, antes não é assim, cê sabe Melhor andar sozinho, pois o mundo ainda é selvagem A morte é bailarina no teatro lotado Aplaudimos impactados, ao vivo e calados Repense ou calice, enquanto a muralha cai A verdade é uma sonha, lá só vê no Muay Thai Toco os dias e sono, outros virados, tiraia Corpo são, mente são, repita até que a dor saia A mente é fluxo em um sentido apenas A flecha só tem uma ponta, não entendeu uma pena Se entrega pra limitadores de regras Vem medir quantos KM de rima tem só nessa linha Pode tentar me impedir, difícil vai ser invadir minha terra Você só é um probleminha Nem vem com diz que eu vou ser discreto E fazer você sumir abaixo dos meus pés Dois metros, a merda já tá feita, cacete Um pente pra essa peita, só pelo desleite Eu reconheço e lavo meus pés com azeite Blasfêmia é minha, não mexa com quem não conhece Falar mal do bom já virou epidemia Há tempos isso sucede Na beira do precipício, as regras, está o jogo quem rege Pra quem está propício, algo errado não está certo Quanto mais mexe fede, nossa distância é mais de mil desertos E outra coisa que nos difere É um estar errado e outros desce nas férias Suas joias não vale o que cê diz Só bastou seu pó de giz Pra te derrubar não preciso de ti É como vender drogas mano Você não sabe se vai virar, mas tá na rua e abastece seus manos Te mato no jogo, te queimo no fogo enquanto toma Johnny Walker Rap killer elimina, extermina MC Walker Seu fim será trágico, tipo Bow Walker Os últimos serão os últimos, Bow Walker Sua gang é Poser Os mais baratos do mercado, tipo Hang Lose Sua gang é Poser Os mais baratos do mercado, tipo Hang Lose Da navalha, produto bruto Visão além do alcance, espela que fica puto Pega a visão do resumo Um bom livro abre a mente Sou direto de Valhalla pensando anos à frente Não testa minha paciência que tu Não arruma nada, paga de quebrada Mas não coloca o ame escuro em casa Sonho do topo é minha coroa aposentada e mesa farta Avante na caminhada Os laga bondoleira e quer pedralha na vidra Caneta e papel, pode pá que nós embraza louco É tipo oceoso, quer falar dos mano fazendo rap em suço Dá uma segurada filhão porque tá osso Dei de muleque nessa porra nós taca fogo É tipo oceoso, é tipo oceoso, é tipo oceoso É tipo oceoso, quer falar das mano fazendo rap em suço É tipo oceoso, quer falar das mano fazendo rap em suço Dá uma segurada filhão porque tá osso Dei de muleque nessa porra nós taca fogo Eu, eu tô pouco me fodendo A sinceridade do Zer me vem pelo vento Tento sempre ser o melhor possível Vagabundo se caguenta do trago que deu no fino Hino, nunca vi fazer a boa Pergunta pra quebrada quem nasceu com essa porra Fica pequeno, o beat do Ezete Servo no mic com grave a dose do veneno Sofre, e como sofre Vi você pulando da altura daquele poste E digo mais, aproveita e senta quem sabe me deixe em paz E a saga continua, o verbo dos moleque da nota Ensina a rua, a loucura Pegam na caneta, sua visa até muda Filha da puta, devolve o verso Um aviso, tô armado e meu clube é do perro